Rost? Rost? Rost! Onde ele se meteu? Sumir assim dois dias antes da aprovação? Ele não faria isso. Vamos voltar aqui nas aventuras da menina Malina. Agora ela não parece mais a filha do Chuck. Primeiro episódio eu apareci. E vamos procurar o cara. O cara desapareceu. Antes da aprovação. Deixando a gente aí. Tem que pegar aqui a parada. Eita porra, acendi a fogueira. Você também pode derrubar pra quem não... A fogueira é tipo pra salvar, né? Ah, sal... Ah... Ah... Pegar aqui as cores, né? Colher. Sim, galera. Não esquece aí, né? Deixar aquele velho like, né? Se inscrever aí, se você não for inscrito. E compartilhar o vídeo com os amigos. Ativa o sininho, né? Pra quando eu lançar mais vídeos aí dessa série, o YouTube tchauzai e tal. Ixi, tá vermelho. Tô cheio. Pegar o galho. Pegar o galho. Bora. Aqui, ó. Mirou na flecha. Pronto. Na cabeça. Vamos atrás do cara lá. Ele disse que a gente ia caçar. Por que não tá aqui? Pra onde ele foi? Pois é, meu. O cara deixou a gente... Eita porra! Caralho, coração na mão. Quase que eu morro. O que ele tá fazendo lá em cima? Ah, tá ali, ó. Ele tá parado lá. O que será que deu nele? Deu ruim. Está tudo bem? Ainda bem que sei o resultado. Porque demora eu perguntar se... Vou falar se tá tudo bem. Você queria ficar sozinho? Não. Vamos conversar. Estive pensando no seu treino, Eloy. Aprendeu a caçar e a sobreviver. Mas temo que há uma lição que falhei em te ensinar. Poderia aprendê-la agora? É claro. Aprenderei tudo o que você quiser ensinar. Tivemos alguns problemas recentes. Eles oferecem a oportunidade de aprender essa lição, mas será perigoso. Você deve ir preparada. Ou morrerá. Desça até o enlace e casse até reunir as peças pra flechas de fogo. Flechas de fogo? De que tipo de problema estamos falando? Quando pegar as peças, você vai me encontrar lá. No portão, além do vilarejo do coração da mãe. No portão norte? Nas fronteiras do enlace? Sim. Agora siga seu caminho. Vou pegar as peças, mais alguma coisa. Tem algo mais te preocupando. Tem algo mais te preocupando? Não. Estou bem. Tem mais alguma coisa? Enquanto estiver no enlace? Oh. A Grata já deve estar sem comida agora. Pode caçar a carne de uma semana pra ela, se tiver tempo. Tudo bem. Pena que ela nunca agradece. Grata segue a lei. O silêncio dela conosco é uma honra, não um insulto. Vou pegar as peças depois da aprovação. Está preocupado com o que virá após a aprovação? O que acontece é simples. Você será aceita como uma da tribo e eu ainda serei um exilado a ser evitado. Rost, mesmo que a tribo me aceite, não vou... Há muito a ser feito, Eloy. Discutimos isso depois. Ok. Vou pegar as peças. Vou reunir as peças, mas também devo ao Kars de uma visita. Eloy, aquele homem viola a lei toda vez que fala com você. E eu acho ótimo. Quero comprar uma armadilheira e ninguém mais faz negócios com exilados. É bom estocar munição, então. Essa arma será útil pra você esta noite. Agora fiquei preocupada. Tudo bem. Até o portão norte. Vou apertar aqui pra gente ver as missões, ó. Grata nível 4. Grata velha exilada. Costuma precisar de ajuda para sobreviver na natureza. O problema é que ela só fala quando está orando para a mãe de todos, né? Então, entender o que elas aí não é fácil. Deixa eu ver, sim. Hum. Ativar a missão, né? Só tem essa mesmo. Ah, secundária. Ah. Os principais. Ponta da lança. Tem algo realmente o preocupando. Se ele acha que vou abandonado, está muito enganado. É, mas já foi porque ninguém abandona ninguém não. Opa, mais galho. O cara ensinou a fazer flecha mais esquecível. Só digo isso. Não, não é? Ah, pra ba... Ó, a pedra é pra baixo, né? Interessante. Ó, o foco. A fogueira, a fogueira, a fogueira Hum Ah, tá aqui, apareceu Ah, aí pra fazer é o X Não, ah Rato, rato, rato Escorreguei ali, ó Vai, filha do Chucky Pô, será que eu morro se eu cair aqui na água? Macho, provavelmente Não, não, deu certo, deu certo E aí a gente vai fazer flecha de fogo Cara, deu a missão aí do nada Só que eu acho que agora Eita, os bichos ali Eita Eu queria só um, eu queria só um Aqui, aqui, daí Como é que era o ataque contigo? Nem sei, na verdade Não apareceu nada Vou tentar de novo, tentar de novo Ataque furtivo, vem Aqui, daí Sei não, também Pegar tudo Pegar aqui Pegar tudo Pega aqui de volta Só alegria Só coletando Tô cheio aqui dessa planta Pegar aqui Pegar aqui mais galho Que galho Entendeu, né As árvores Somos nós Pra cá Eita, porra Minha mal também é 10 anos Pra correr Pegar aí Tá cansando Não cansa não Tô segurando o botão de correr Cadê? Cadê? Eu procurei por sua dádiva Entre as rochas E as árvores Mas não achei sustento Olá, Grata Mãe de todos Desde que fui exilada Não tenho sido constante Como a corrente do rio Não mantive meus votos Como uma rocha Me mostre sua graça Mãe de todos E me sustente mais uma vez Relaxa, Grata Vou caçar seus coelhos Mãe de todos Ouço sua voz no vento Eu contaria suas bênçãos Nas minhas contas de oração Mas as perdi Sobre um mirante ao leste Meus ossos Não aguentariam voltar lá É dos coelhos E das contas Que precisa dessa vez Ok, te vejo no acampamento Meu irmão, a véia Fala com o negro Nem fala com o negro Tipo rezando Falando Sei não Sei não Bora aqui Isso é tipo Uma missão secundária Fala com a véia Tá Que é parkour Dez anos Eita A bicha ali ó Tem o bicha ali ó Marcar a rota dele Ah, ele só dá uma voltinha ali ó Ele só fica dando uma voltinha Ele tá olhando pra cá? Não, tá olhando pro outro lado Eu tenho que ir pra onde? Ah, tenho que ir pra lá Então eu vou nem enfrentar aqueles bichos não Agora não Tem nada aqui Tem nada É do outro lado do rio lá Tem o meio do rio Tem a impressão de que eu faleço Tem uma ponte ali Tem uma ponte Olha o rio aqui ó Que graça Deslizando aqui ó Need for speed Irmão, culpade Dez, correr longe Viu aqui, né? Cadê era onde? Era aqui mesmo Onde eu tô? Cinco Vou ter que fazer o que mesmo? Ah, carne Colhece carne Tem o que achar Ali ó Fica paradinha aí com ele Opa Opa Gastei uns 400 flash aí Cadê a carne do coelho Que aquela outra lá Pronto Opa, pegar tudo Tem que coletar mais Mano Shhh Coelho Nossa, coelho tão doido Os coelhos tão doidos Também tem muito coelho Doido aqui Vai coelho Fica parado Fica parado Fica parado Fica parado Fica parado Aqui ó Tom, mole Tom, mole Tom, mole Um coelho também Eu sou cego Olha aí Coelho é da cor do negócio Cadê? Coelho Tica, 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 tica Vou pegar aqui Pegar o galho Pra fazer flecha Entra, tem uns bichos ali Os vigia Sim, pega Ah, tem que segurar Pegar tudo É, falta duas carnes Ainda Doido A velha também Tá morrendo de fome Podendo ser um coelhinho só Agora, agora Coelho Agora, agora Coelho Tom, mole Tom, mole Ah, sou profissional demais Meu irmão Não, peraí Tá descendo o coelho Ixi Mais fresco, impossível Ok A Grata disse que as contas de oração dela Estavam no mirante ao leste Fica perto daqui Vamos lá no mirante ao leste Então Fazer Pegar um negócio aí pra velha Que a gente tem que fazer a nossa provação também, né Porque a provação Uma das velhas lá do vilarejo Eita, os bichos aqui estão nervosos Não tô muito afim de enfrentar os brothers não Tem muitos Pedrita Macho, eu não sei chamar o... Não sei dar o ataque furtivo aqui, ó Será que tem nas opções aqui, alguma coisa? Habilidades Eu acho que eu não tenho Gatuna Ah, eu posso pegar... Ah, macho É porque eu não tenho, né, doido? Agora eu tenho, mano Ah, 10 anos Ó, ataque aéreo Vou pegar isso aqui também, 10 anos Toma ele E o que é isso aí? Ataque de baixo Vou pegar isso agora não Eita, isso aqui é top demais Ah, então, pô, tão Tome, ataque silencioso, compadre Eita, porra O bicho aqui tá É doido aqui, eu joguei muito igual a minha porta Eita, porra Vem, 10 anos Pô, o bicho aqui tá Vários ataques, ó Macho, caralho Acertei o cara no ar, viu Ei, 10 anos Toma aí Meu ataque furtivo não foi tão furtivo, não Ele chamou os outros Pegar tudo Cadê os outros aqui? Pegar tudo Ixi, começou a chover, né Agora que eu vi Ó, ganhou uma bobina Dando mais, mais 5% Ó Missão, aperte para ver Menos de missões Não, calma aí 10 anos Ah, vou modificar minha arma aqui Coupade Vou botar aí que no arco, né E como é que eu modifico? O que é isso aqui? Sim, já foi Raro Sim, macho, eu queria botar a bobina Como é que... O arco era ok, macho O arco era ok, macho Ah, tá aqui Mano, 10 anos Para o cara descobrir também o negócio Volta Sim, pode desaparecer Mas é preciso ter força Para chegar ao mirante Do jeito rápido Vou montar umas flechas aqui Porque só porque é umas flechinhas, né Que barulho é esse, pô O barulho é esse, pô Vamos para ali, né Aqui Dá para vir para cá É nóis que voa Que é isso aqui que eu estou indo, Bruno Acho que o tempo Fica até errado, ó Que eu estou aqui para lá O tempo fica até errado O que? O que? Bicho, cumpade Spider, cumpade Tu é doido Sou profissional demais Cadê aqui o... O negócio Vou me arrepender Vou me arrepender Ó, tem um bicho ali, ó O que estarão passando lá Além do enlace Não vai ser só uma máquina Mas pelo menos peguei O que é que eles estão fazendo ali, né Olha, cumpade O crânio de animal Que nem eu peguei lá dos coelhos lá Ah, eu tinha que ir para cima mesmo, né Viajante, olha aí Pelo menos eu peguei o javali Vai, 10 Mas como é que vai lá para lá Acho que é por aqui, ó É nada É bom que eu vou pegando os negócios aqui no caminho Opa, vou salvar ali, ó Fogueirinha É bom que já começa do bagulho aí Porra, mas essa planta aqui Tem outra fogueira aqui também Eu vou salvar, não é outra fogueira não Também Fogueira demais, né E aí, posso entrar não, 10? Posso não Nossa, vaga, torna Tô viajando, apertando os botões aqui Eita, cumpade Tem um vigia ali, ó Eu quero matar o vigia Pra poder pegar a vaca Vou dar o balão aqui, ó Tem uma vaca ali Vou tentar analisar primeiro Pra ela enxergar o ponto fraco ali Mas acho que aquele vigia ali Tá cagando a vareta Tem um outro vigia ali Também Vou pular uma pedrinha aqui, ó E aí, vigia Opa, quem se alertou foi a vaca, ó Duas vagas se alertou Eita, pô, tô com medo agora Hashtag medo Aí, 10 Chá vacas se alertou de novo Eu queria atrair só o vigia Os bichos são muito alerta aqui também, né Se eu der ataque furtivo nela Será que ela morre de uma lapada? Pega logo tudo O vigia não viu, o vigia não viu Eita, pô Vou pegar uma pedra aqui Olha, tem que ir lá pra cima, né Sim, mano Como é que vai? Tem que ir por ali, ó Pelo menos eu peguei a vaca Vou pegar outra vaca Tire bichinho, bichinho, bichinho Toma ali Toma aí dos peitos Acabou a luz, otário Vou pegar aqui uma planta Aqui, planta Peguei duas vacas Vou pegar esse vigia Que eu tô é puta Eu tô é puta Eita, tem dois, ó Não vai dar muito certo, não E eles ficam alerta Porque eles estão vendo o corpo dos bichos mortos, entendeu Não, tu é doido Tem muito vigia Eu vou nada Vigia, tem vaca Vou nada Vou esperar ele sair fora Tu é doido Eu queria só sair fora Eu queria só sair fora, ó galera Os caras tão muito alerta Muito alerta mesmo Legal isso aqui do jogo, viu Galera fica muito alerta mesmo Tipo, os bichos morreram Eles ficam assim, ó Eita, algo tá acontecendo aqui Isso aqui não é normal, não Mas, será que se eu sair fora de mim Se eu sair por aqui Esse daqui vai falecer Esse vai falecer Tom, Ligione Opa Correiro, correiro Sai, sai Vaca do cão Sai Ai, doido Vem, vaca É, eu tô O outro tá dando uns tiros aqui pesados, mano Tô profissional demais Da matança de animais, mano Tô profissional demais, mano Tava com medo de queima Pega tudo Olha Tecido resistente A corrupção, ó Rapaz, aí sim, viu Tô precisando Cadê o outro que eu faleci Fora só esse Matei tantos Não, tá aqui, ó É, irmão Lente de vigia, mano Tô só pegando as corra topzera Das topzera, viu Pegar a pedra de novo Pegar a pedra Pegar a pedra Tô usando o crack Tô, tô usando o crack Vou salvar na fogueira Porque toda vez que eu vou na fogueira Minha chave, já sabe, né Babilônia em chamas Aqui É um vício, temos Tô com medo não, né Porque tu sabe que eu sou profissional Do, do Do homicídio de robô, né Vamos verificar a rota desse bicho aqui É só ali A rota daquele bicho ali Só ali Deixa eu ir só ali Eles tão prontos aí Agora tô me caçando Então E aí, brother Chega aqui, ó Não, mas era só um Segura ali um pra abrir o menu de armas Montar flecha Montar flecha E aí, daí, então Marcha, ataque silencioso, ó Tom Rombly Foi silencioso, o outro não viu O outro tá onde? A rota do outro é Essa ali Eu vou chamar isso aqui, ó E aí, dez anos Tem uma parada aqui, ó É bom que eu jogo a pedra Eu posso pegar a pedra de novo Vai, dez anos Vem aqui, vem aqui, vem aqui Aqui, aqui, ó Mais pra cá, mais pra cá Mais perto, mais perto Não, mano Mais pertinho, mais pertinho Cadê o outro? É bom que o outro não viu O outro não me viu, não Ele ficou alerta, mas ele não sabe Ainda que eu tô, não Vem, vem, bicho do canto Toma, macha Sou profissional, ó Esse daqui tá um negocinho azul, ó Tem sido existente ao congelamento, meu irmão Até agora não vi nada gelado, né Mas quando aparecer, poupa Cadê o quê? Tô tentando ir pra missão, né Mas os bichos aqui ficam no meio Foi por aqui, não foi, ó Foi por aqui Marcada com neve derretida Olha, só porque eu falei do frio, ó O que é que apareceu Mas era por aqui mesmo Era o caminho que eu tinha vindo, ó Só que eu achei que não era Achei que não fosse Mas, pelo visto, era É bom que a gente pegou um bocado de coisa Né, não? Né, não? Sim, mas ele é que eu não Segura ali um pra abrir o menu de arma Ah, é porque eu já fiz a flecha, né Selecionei a flecha de fogo É porque eu já peguei os equipamentos necessários Era só pegar a vaca Ixi, nem dá pra montar mais, ó Monta aqui pra onde agora? Ali pra cima Como é que eu chego ali em cima? Ah, macho, aqui, ó Não, mas... E aí? Ah, mano É porque os bichos estão camuflados no cenário Que o cara não vê, né? Os bichos fazem tão parte do cenário assim Que a gente... O importante é que lá esteja, viu? Tô só aqui, Spider A gente termina a série do Spider Mas o Spider não sai da gente Não, eu tô dez anos É aqui que é aqui Hello, moto Vamos pegar, então Será que parece promissor? Ah, fotozinha As contas de oração da Grata Entendi porque ela vem aqui em cima pra rezar Dá pra ver a vigília da mãe Não sei o que me incomoda mais Ela me ignorar Ou o fato dela não se sentir solitária Falando só com a mãe de todos Loucura, velho Senta aqui pra onde mesmo? Agora Aqui lá pra baixo Cadê a corda que tava aqui? Poder que descer Deixa eu acolher Tinha uma corda aqui Já não Tô aqui, ó Ah, tá porra Faleci, ó Falecimento Pelo menos eu peguei, né? É legal o negócio Ah, tô na É porque eu queria morrer pra descer mais rápido É que eu morro de novo, será? Tô descer deslizando aqui Profissional Olha ali Olha ali Toma ali Toma ali Macha, essa flecha não tá indo muito no meio da mira não, viu? Só digo isso Eu vou deixar Sai de baixo Vou deixar você viver Aquele leandro deixa não Vou deixar viver As vacas, as vacas Passar correndo pelas vacas Minha regia ficou alerta Vou sair correndo aqui Isso me viu Puta porra Corre, corre Ai, bem Isso O que é que o bicho tava vindo mesmo? Ah, o cara aqui, ó E aí, brother? Ah, aquele cara lá Ela foi atrás de um catador Perto do berço da mãe Eu temo pela vida dela Eu nem posso me erguer Que dirá ir atrás dela Me ajuda a encontrá-la? Hum, 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 hum Eu ajudo a Arana se puder Berço da mãe Eu vou pegar o berço da mãe Então, Arana foi pro berço da mãe? Sim Sudeste daqui Eu proibi ela de ir Mas desde que a mãe morreu Ela ficou muito rebelde Droga, olha pra mim Viúvo e agora aleijado Um pai que não consegue achar a filha Por favor Você tem que me ajudar nessa Hum, hum Por que eu? Você sabe que as matriarcas podem exilá-lo Por falar comigo, não sabe? Não importa Eu tentei procurar ela E minha perna cedeu Só a encontre Aceito qualquer punição Pra tê-la em segurança Tô perguntando a filha do desenho Ajuda a Arana Garanta que ela fique bem Eu te imploro Tranquilidade Galera, eu vou terminar o vídeo por aqui Começo daqui Na hora Na próxima, né? Vou até salvar aqui na fogueira Salvei E eu começo daqui Quando eu vou dar o próximo vídeo Já deixa o like aí, né? Se inscreve se não for inscrito Vai ajudar E ativa o sininho, né? Quando eu lançar o próximo episódio Você já fica sabendo Valeu, falou É nóis Tchau 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 Tchau